A coisa que as pessoas não descuidam é da beleza, do cuidado e tal. Nesses tempos de isolamento social, teve gente que passou a aprender a fazer de tudo. Carol Romanini, por exemplo, nossa venenosa. Eu vejo ela se maquiando sozinha. Às vezes não dá tempo de ir no salão, tem que dar um jeito ali. Você acredita que tem gente que andou cortando cabelo em casa? Sabia, não? Em alguns casos deu certo, em outros... Vem cá, Erlei. O Erlei, por exemplo, ele tinha, gente, um rabo de cavalo gigante. Quer ver? Põe só a cabecinha aqui. Olha o que aconteceu com o Erlei que tinha um rabo de cavalo. Entre um pouquinho mais aqui, por favor. Olha o que aconteceu. Tinha um rabo de cavalo. Olha o que aconteceu. Então é bom tomar cuidado com isso, tá? Reportagem no ar. Ô, saudade de passar o dia todo no salão, né, minha filha? É, mas a pandemia mudou um pouco a rotina de beleza. O medo de sair de casa, salões nesse abre e fecha por conta das medidas restritivas. Tudo tem contribuído pra que a gente tente se virar sozinha, em casa mesmo. Pra ficar mais bonita, né? Mas entre o desejo e a realidade, existe um grande abismo. Muitas técnicas e cores no meio também, né, Larissa? Ela só queria retocar a raiz do cabelo, gente. E eu não achava o salão aberto, nem o lugar aberto. Falei, sabe o que é? Não deve ser tão difícil. Vou retocar em cá. E eis que? Tá alaranjado o meu cabelo. Aí tem umas partes que tá pink, outras tá um rosinha, bem desbotado. Não é tão fácil assim, né, Larissa? Não, nem um pouco. E Larissa não foi a única a pintar os sete nessa pandemia. Eu quis disfarçar um pouco os brancos que já estão chegando, né? Aí eu fui descolorir, ele ficou todo amarelado. Aí no mesmo dia eu passei outra tinta clara, né, achando que ia ficar bom. Não ficou. Descolorir de novo no mesmo dia. E o que ficou dele ficou bem palha, assim, bem vassorona. É aquela velha história, né? Cada um no seu quadrado. Acho que nunca as profissionais de beleza foram tão lembradas e valorizadas como agora, viu? Não tem nada que eu faça pra acertar o penteado contigo. Como a gente precisa delas pra sobreviver mais ajeitadinha nesse mundo, né? E antes que a coisa fique feia demais, literalmente... Resolvemos procurar a ajuda de uma profissional. Clara tem mais de 20 anos como cabeleireira. Ô, Clara, socorre a gente, por favor, vai. A minha dica é pra você, assim, é um pouco de paciência. Não saiam fazendo receitas caseiras. Se você tiver, assim, algum tipo de ferramenta, eu acho que ajuda bastante a gente. Pra ela poder, pelo menos, poder quebrar esse dado que a gente fala, né, nessa pandemia toda, né? Clara alerta. Muito cuidado com os tais cuidados caseiros em alguns casos. Hoje, na verdade, existe assim, né? A falta do conhecimento do produto pode causar um grave dano no fio do cabelo e, às vezes, infelizmente, até irreversível. Tem muitos produtos, também, de alisamento que você não pode estar em contato com o couro cabeludo, porque ele pode realmente causar uma obstrução no nosso buco capilar. Então, tudo isso tem que ser muito avaliado. E acho que só o profissional pode avaliar. Profissa é outra coisa, né? Não tá podendo sair de casa e não dá conta de cuidar da beleza? Melhor deixar pra quem sabe, né? Eu tô esperando ele hidratar um pouco mais, ficar um pouco mais hidratado. Desbotar e vou descolorir novamente. Só que eu vou procurar uma ajuda de um profissional agora, né? Dá vontade de chorar, né? Mas o que vai fazer? Ainda bem que o cabelo cresce de novo, né? Eu fui no salão ontem e pedi pra eu ficar parecendo uma atriz de novela. Só que eu nunca mais tinha assistido novela. Olha o que fizeram com o meu cabelo. Eu acho que a gente podia praticar isso. Eu tenho lá minha experiência. Arruma uma tesoura, por favor. Eu vou praticar isso no cabelo da Carol. Ah, Carol, vai. O que custa? Não, aqui, Carol, ó. O que custa? Não, assim, só um pouquinho, ó. Não inventa. Mas nem um pouquinho. Não inventa. Vai ser legal, hein? Imagina, você pode gravar um bombar no TikTok. Não. No Reels. É o Reels que fala? Reels. Reels. Nossa! Não, obrigada. Você sabe que hora é agora? Eles estão aí? Cachorrinho! Gatinho!